97 News, 97 News Bom amigos da 97, bom amigos do 97 News e da Rádio Alternativa Nós estamos agora no mirante do hotel, um dos hotéis aqui do Morumbi, o Blue Green E você vai, Daniel fazendo a filmagem, você vai ter uma tomada da belíssima São Paulo, da grande São Paulo Uma vista, digamos assim, aérea, aqui no topo do hotel Você vai ver lá no fundo, a gente vai mostrar agora, a grande obra arquitetônica Não sei se vai dar pra gente pegar mais um pouco da ponte Que é uma das obras mais incríveis aqui da América Latina do mundo E lá no fundo você tem esta ponte A gente mostra também uma vista debaixo aqui do trânsito infernal que é São Paulo Mas hoje é o dia de sábado, fluindo positivo, tranquilo E nós fazemos aqui a tomada aérea Fazendo aqui a tomada aérea dessa grande São Paulo, dessa selva de pedra Desses grandes arranha-céis que você está vendo A nossa esquerda você vê também a beleza, o Daniel vai aproximar, vai até o campo E nós vamos mostrar que coisa linda é São Paulo Essa selva de pedra, ele vai girando a câmara pra esquerda E você observa os grandes arranha-céis Aliás, um negócio sensacional Ali na frente nós temos a Fórmula 1, prédio, hotel Fórmula 1, onde se reúne a nata do outro da Fórmula 1 Enfim, essa é a grande São Paulo que o 97 News mostra pra você Daqui do Mirantes, digamos assim, do Hotel Blue Creek Hotel aqui no mar do Morumbi Então você segue vendo aí essa vista maravilhosa que é São Paulo Uma cidade hoje, digamos assim, no seu centro planejada Você vê aí o estacionamento Olha, Daniel, lá embaixo, olha que coisa linda Do velho Confusquinha, não sei se dá pra você pegar lá embaixo No estacionamento, coisa linda, São Paulo é isso São Paulo é do antigo, é do novo É do épico, é do moderno São Paulo é essa cidade maravilhosa Por isso que todo o mundo encanta com São Paulo Nós estávamos falando com uma holandesa agora há pouco Ela disse, olha, eu não sei não se eu não vou, eu venho morar aqui Ela falava sério, porque São Paulo é muito lindo São Paulo é tudo isso E a gente fica muito feliz de mostrar essa vista aérea pra você Que você viu agora aqui no 97 News A beleza é que é São Paulo Então é isso aí, é o 97 News mostrando pra você Vamos dar mais uma última, vamos dar mais uma última olhada em São Paulo Noventa e sete News Noventa e sete News